Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo pra você. O que eu vou fazer hoje, Zé Douradinho? Bom, apesar de estar na margenaria, né, na mesa de serra, nós vamos fazer hoje um fogão. É, fogão com a salada. Mais uma criatura, eu já peço que você dá aquela likeada com força. Se inscreva no nosso canal, é, tem que se inscrever no nosso canal, não vai passar batido não, viu? Se tá, tá, o escrevo aí embaixo aí, ó, tá em vermelho, cara com o dedo nele agora, que você vai fazer parte da nossa família caipira e vai ajudar nós e muito, tá bom, graduando? Como é que você vai fazer esse fogão, Zé Douradinho, essa fornalha? Bom, eu vou explicar pra você. Nós vamos fazer uns cortes, né, fazer um corte aqui embaixo pra entrada de ar, fazer um corte aqui mais em riba pra entrada de lenha e depois fazer um corte aqui pra saída do ar e fumaça, né? Vamos terminar os cortes aqui, riscar e cortar, depois eu mostro pra você. Como é que você vai cortar, Zé Douradinho? Bom, cortar, você pode usar uma máquina dessa, se você tiver, né, com disquim próprio de corte, com proteção e tudo. Pode usar uma tesoura dessa de cortar folha mesmo, cortar lata, né? Pode usar uma faca velha também, que você tiver, pode ser nova também. Se você quiser usar uma faca velha, pode usar também. Depois que eu fizer os cortes, eu vou te explicar pra que que serve e pro que que tem que ser desse tipo, tá bom? Segue aí. Você tá vendo aí que nós marcamos, estamos marcando aí mais ou menos aí o lugar dos cortes, né? Lógico que pode ter umas diferencinhas, né, de acordo com a sua vontade aí. Nessa lata nós, o corte de baixo, ele ficou mais ou menos com sete centímetros, é, quase a espessura, quase a distância da lata, né, da largura da lata inteira. O de riba ficou na faixa de dez centímetros. E entre o meio e eles, mas é uma faixa de quatro, né? Agora ficou com dois, mas depois nós vamos deixar mais dois aí nessa, nessa tampa de riba aí, pra você entender direitinho. É, podia, igual a sua roupa, nós podia cortar com qualquer uma ferramenta, ó, com a faca dessa, né, com a, essa aí não usamos uma faca de máquina de corta-capim. Mas é um lote que você pode cortar, é o tipo mais fácil de ativar. Lembrando que nós vamos te mostrar daqui a pouco, a lata, você vem que nós vamos cortar, nós vamos cortar a lata lá também com mais, uma tilanguinha mais, com quatro centímetros. Agora vamos dobrar essas beiradas, porque a lata é muito mole, né? Se você, dobrando aí, você, além de correr ou diminuir o risco de se machucar no corte, né, já tem que, logo, passar uma lima ou dobrar as beiradas pra não cortar a mão, porque é muito fácil de cortar. Aí, nós estamos marcando agora, adonde nós vamos fazer uns buracos, é no rumo dessa, entre o meio e essa faixa de baixo, é uns buracos, nós vamos botar umas travessas de arame. Pra que, Zé Drade? É, é porque é pra nós botar uma tela depois, que a nossa fornaia vai ser suspensa, a parte de baixo é uma entrada de ar. Não nessa, essa, viu, fizemos um lote de buracos, não carecia esses buracos tudo, não. Pode, pode ser, né, vamos usar aí uma grade, uns arames, você pode usar com arame grosso, arame de tela mesmo, um arame mais grosso, um ferrinho aí pra nós, pra fazer a base, a sustentação pra uma tela que nós vamos botar aí agora. Essa pode ser uma tela, uma gradinha, o que você tiver, que é pra moda não deixar a lenha, pra deixar a lenha em suspensão, né, mas, e pra passar a cinza. Vamos ver se dá pra você ver, ó, já ponhamos um lote de arame, né, os três, você pode encher os buracos tudo, e agora você arruma uma tela, né, uma tela pode ser uma tela dessa, ó, uma gradinha dessa, se quiser apanhar duas grades cruzadas, ó, fazer os quadrinhos, fica a seu critério, ó, fica muito chique, pode cortar igual essa aqui, ó, corta aqui, põe outro de cá. Você vai fazer no trem aí, na medida, é adaptação de acordo com as coisas que você tem. Lembrando que nós estamos virando, né, dobrando as beiradas, né, com martelo, licate aí, pra moda de não correr risco e machucar. Ó, nós fizemos um outro processo, você vai ver, acompanha aí com nós agora, já, vamos botando essa, ó, pode ser só essa tela, e pode ser uma tela. Bom, a nossa fornaia já tá praticamente pronta, é bem simplesinha, como você viu aí, ó, uma lata, normal, ela tem um pote aqui, aproximadamente 8 centímetros, dobramos as laterais que sobrou, pra não machucar a mão, depois deixamos uma tira mais ou menos de 3, 4 centímetros aqui, e dobramos a parte de baixo, a parte de riba também, podia só deixar mais e dobrar as duas, pra tirar o efeito do corte, e fica mais garantido e mais reforçado, pra não abalar a estrutura da lata. Aqui nós fizemos um corte na faixa de 10 centímetros de altura, em toda, quase toda a extensão da lata, ó, e dobramos as beiradas também, pra dentro, pra não machucar. E botamos os arames, né, furamos as laterais, né, furamos as laterais, não gastava pra furar tudo, mas se você for ponhar uma tela dessa, ou uma gradinha dessa, basta 3, nós botamos 3 arames lá, ó, só lá, tá vendo, só 3 arames, isso aqui é só pra, os arames pra apoiar essa tela. Não tem problema essa tela sobrar aqui não, viu, é sobrar aqui, é até a vantagem que ela vai segurar a lata. Comendei dois pedaços de grato que eu já tinha aqui, ó, mais ou menos, o comprimento da lata, quase o dobro do comprimento da lata, da largura da lata, e ponhei lá dentro. Só que eu optei por sobrar essa parte, é pra você ponhar lenha, quer ver? Vou te mostrar aqui. Você põe a lenha lá dentro, pode ser uma lenha de meio metro, mais ou menos, ó, 5 centímetros, até mais, a lenha não vai cair, ó, você põe essa, põe outro aqui, ó, você pode põe muito a lenha, a lenha não vai cair. Pra que esse buraco de baixo, Zé Adriano? Ah, agora sim, ó, e antes de botar fogo, já pode botar o fogo, mas antes de botar fogo, eu vou te explicar, essa parte de baixo aqui, é a parte pra oxigenar, né, pra entrar o ar, porque o triângulo do fogo é oxigênio, calor e combustível. O combustível é a lenha, o calor, né, o fogo, mesmo a chama, né, a faísca que nós vamos usar, e o oxigênio é que vai ajudar. Na formação do fogo, portanto, quando você acende uma vela e põe um copo em riba dela, ela apaga, porque você tira o oxigênio de lá, se não tiver oxigênio, não tem fogo. Então, muita gente vai acender um fogo, né, vai fazer um fogo assim, faz aquele monte de lenha, né, pega a lenha, quer ver? Vamos te mostrar aqui, vamos tirar. Vamos pegar um exemplo aqui, quer fazer o fogo aqui no chão, já começa a botar a lenha, e vai pôr na outra aqui em cima, e põe mais um papel, pega umas folhas, umas coisas, põe aqui dentro, e põe outro pau, outro pau aqui, mais um pau daqui, e tenta fazer fogo aqui. Vai ser bem complicado, se não tiver um espaço pro oxigênio circular aqui dentro, esse fogo não vai pegar. Então, você tem que deixar o mais arejado possível, se você for fazer um fogo no chão. A primeira coisa que você faz é afastar a lenha do chão, ó, você vai botar uma coisa lá pra depois você começar a lenha em riba, de jeito que ela vai ter uma circulação aqui de oxigênio pro baixo, não vai apanhar muita lenha, tampando tudo quanto é buraco, deixar o mais arejado possível pro oxigênio circular. Então, se tiver bastante oxigênio circulando entre as lenhas, o fogo vai pegar com mais facilidade. Se nós for fazer o fogo aqui na parte de baixo, vai ser bem mais complicado, porque não tem entrada de ar. É que em riba vai facilitar o fogo pra pegar na lenha com bastante facilidade. Vamos fazer o teste? Bom, você tá vendo aí que nós vamos, tô usando papel, né? Agora nós já estamos numa área mais aberta, né? Já saímos do meio da marcenaria, e só pra te contar aqui, nós vamos tupetar esse trem de lenha, ó lá, você viu que estamos jogando mesmo com o borro, né? Por quê? Porque o ar tá embaixo. O que é isso, Zé Douradinho? É arco. Zé Douradinho do céu, você tá brincando com o fogo perto do arco? Não, vazia de arco já não tá lá mais, não. Só tem aquela latinha aqui, é porque essa lenha tá meio moiada, ia tá ruim pra ela. Tá vendo? Cadê a vazia de arco? Já andamos em redor aí, não tá. Nós já gastamos. Tem que, é. Se você for usar arco uma coisa, se eu for criança, não mexe. Se você for um adulto, de qualquer maneira, é um monte de juízo, viu? Você usou ali, pegou o que você necessita, o resto você pega essa vazia, tampa e guarda e larga bem longe do fogo, viu? Não facilita, não. Brinca com isso, não, porque... Porque lá diz o outro, não brinca com o fogo, não, né? Não, não. Mas aí você pode usar... Ih, Zé Douradinho. Vai usar essa panela? Vai acabar com a panela da Dom Marietu? Não, essa panela da Dom Marietu me deu ela. Nós mexemos com fogão até no outro vídeo, mostrei. Ó, estamos fazendo mais uma experiência agora, pra moeda, eu tenho que churrar, vai, viu? Mas vai ver se nós temos desgruda, nós temos passão de sabão. Você pode passar água de borrela, que é água de cinza, pode passar o detergente, nós passamos de outra vez. Hoje eu resolvi mostrar com sabão mesmo, só a barra de sabão. O ideal é que você moia vazia, nós não moíamos, né? Eu moio sabão e pode esfregar o sabão. E quanto mais bem feito fica esse visto, mais bem feito vai ficar lá no final da mão, né, Douradinho? Então, a limpeza lá vai depender do tipo que você passa o sabão aí agora. Bom, olha lá, você viu que tá atupetado de lenha? É, eu... não deixamos aquela aeração, aeração, é isso mesmo? Olha lá, tá vendo? Estão me panturrando de lenha, mas por quê? Porque embaixo o buraco tá aberto, o ar tá circulando bastante, tá entrando lá embaixo. E se ele tá entrando e ajudando a queimar, ele tem que sair, ó. Se tapar muito a boca, ele sai de pra trás, né, pra frente, pelo rumo junto com a lenha. Então, pra isso, tem aquele registro lá, né, aquele buraquinho que eu fiz lá na Cacunda em Cruz. Se você for, precisa de abrir. Ou então, você usar um processo desse tipo aí, ó. Você põe uma gradinha pra panela ficar mais harta e aí o fogo, o aro, né, vai sair na lateral da panela. Vai ajudar a esquentar muito mais porque vai começar a esquentar também a lateral da panela. Minha compensação também vai empretejar essa panela que você nem calcula, né. Não, mas você vai limpar a desporta. Pode ficar sossegado, você vai acompanhar. Você vendo? Foi ranúvo-proof ou com pouca lenha, o trem já freveu. Se estivesse fazendo um arroz aí, cozinhando, já dava prazo pra cozinhar um arroz. Então, é o processo mais barato, mais simples, mais fácil que você tem de fazer um fogão. É um afornal. Eu sei quem quer cozinhar seu feijão aí, ó. Você pode usar essa lata, você pega ela e dá pra usar um tempão. Depois que acabou, você faz com outra lata. Agora, vamos jogar essa água fora, viu? Acabou o fogão. Vamos jogar essa água fora. Não, vai precisar dela. O que sobrou, né? Você viu que freveu tanto que tem vapor. Aí, Zé Douradinho do Céu. Pode rapar com a faca. Olha aí. Eu vou te mostrar no trem que você vai ver. Ah lá, vou te mostrar primeiro o que sobrou na panela, na fornaia. Uma tilanguinha, não, de carvão em riba. Não sobrou nada de cinza, que é a cinza que abafa o trem. Tampa a respiração do fogo, então. Agora a cinza ficou embaixo. A latinha estava o tiquinho de arco, né? Fica pro baixo no meio da cinza, ó. O processo é mais ou menos igual que os outros fogão também. Só que aí, nesse aí, ó, além de ter o apoio, a grade de apoiar a lenha, não abafa. Aí vai ficar desabafado, desabafado. Olha lá. Ih, Zé Douradinho do Céu. Ela, você já vendo que o dengue tá saindo só com a água, só com a água, da pressão da água na torneira, né? Não passei nem a mão ainda, né? Olha lá, vamos passar a mão agora. Zé Douradinho, você tá só pra ganhar de sujeira. Você tá tirando da panela e passando pro tanque. Aquela buga, você fala baixo. Tomara escutar. Aí nem viu o trem, mas se ela vê, só no baixo. Eu tô no do Zé Estevão, tranquilo. Peguei um restinho de bucha, uma finada bucha. Finada, muito finada mesmo. Essa bucha já era pra ter jogado fora há muito tempo. E eu peguei pra te mostrar. Você viu que nós não passamos sabão nela. Passamos sabão agora pra limpar o tanque da dobarica, senão ela nasce, ó. Não quero nem saber. Foi de conta o resultado dessa casa, depois que ela viu o vídeo. Bom, agora que eu vou passar um sabãozinho na bucha pra dar uma passada na panela. Você viu que esses carvões aí que não saíram, foi a uma... Você viu que esses carvões que não saíram da panela foi as faias de onde o sabão não pegou, né? Se você fizer um suíço bem feito, passar um sabão bem feitinho na panela, não vai sobrar nada pra tirar, né? Vai limpar. Então, e outra coisa. Essa bucha também, vou te contar. Você não tá limpando nada, não, Zé Tereira. Não sobrou nada. Nem a parte amarela, né? Tá tudo cheio de buraco. Vê, mostra. Ah, Neida, que coisa. Ô, decadência. O que com condicionamento faz, né? Com isolamento faz com nós. Tem gente que compra a bucha. Brincadeira, viu, gente? Tem gente. Mas eu sei porque essa pra época eu ia estragar ela tudo mesmo, a bucha nova, eu resolvi fazer com esse caquinho que sobrou. Bom, espero que você gostou desse vídeo, né? Se você já likeou lá no começo, se não likeou, like agora, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família Caipira. Um abração pra você e fique com Deus. Até mais e nafe, nafe, nenê. Até.